Bom dia, bom dia meu povo Galera, olha Que chuvinha boa pela manhã Quarta-feira santa Seis e meia da manhã Olha a chuvinha que tá aqui Chuvinha bacana, viu Bom, bom mesmo Daqui a pouco a gente pega pra cá de vó Vamos ajudar lá a fazer o almoço, almoçar lá De hoje até Sexta Até sexta a gente almoça lá Hoje, quinta e sexta Pra cá de vóinha Ixi, que frio galera Agora tá frio aqui, viu Ué, que eu cheguei aqui já vem Daqui a pouco Só quando a gente vai pegar comida pra vocês Vamos lá pra casinha dos aí de novo Pois é Daqui a pouco eu Volto com vocês galera Isso aqui é a foicinha da palha da bandeira Deixei aqui de entender Gente, já chegamos aqui na casa de mãe Deu um alô mãe Galera, a gente comprou o peixe bacalhau também Olha aqui Uau Tem um outro lado também, né Foi conseguir o peixe bacalhau em três, foi? Eu nem sei Eu acho que foi Passou um pouco de três Passou um pouco de três quilos, né A gente comprou cinco De tilápia Então oito quilos de peixe Ninguém consegue comer não Não Mas depois a gente vai outras coisas Com o batilápia sobrar Eu particularmente gosto muito do peixe bacalhau no coco O que a velhinha faz aqui é Primeiro, viu Deixa eu acender a sombra aqui pra ficar mais claro Galera, olha aqui o fogão, né A mãe já acendeu hoje, foi bem Já acendei ontem, ó Acendei ontem mesmo? É Fizinha a troca Olha, só ficou um pouquinho escuro ali em cima, foi? Mas já não ficou fácil Porque eu tinha muita fumaça, né É, muito tempo, né É Mãe, depois vai passando Eu tenho um alíquota Mas aqui, ó Tá bem limpinho Tá, e A vasilha Vou colocar uma da fumaça É, o que ficou bom foi aqui em cima, viu Outra coisa Aí, melhorou aqui Mãe já tava com pano limpando Eu digo, amor É coisa mesmo É porque dessa da lenha, né É uma lenha, né Molhado E o de carro, vamos fazer daqui a pouco, né Vou Aí hoje, mãe, a gente vai fazer só o peixe do coco mesmo, né Não vai fazer As coisas, outras coisas, né Porque senão fica três dias Fica muito juoso, né Três dias a mesma comida Aí amanhã A gente faz o O resto da receita A gente vai fazer só o peixe Amanhã vai limpar ele agora Feijão normal, né Feijão normal Arroz, macarrão Vai fazer macarrão hoje Macarrão saladinho, né Pronto Esse nosso almoço de hoje aqui Na quarta Hoje é quarta-feira maior Que chama, é não Eu não sei, não Quarta-feira normal Quarta-feira maior, melhor Pois é isso Oi? Não lembro daquela chuva daquele tempo Eu vou limpar esse Quarta-feira de cinza é a outra, né É Limpeço pela saída, né Depois eu volto a mostrar mais Gente, aqui já está o arroz cozinhando Olha o branco mesmo, normal Aqui no fogão de lenha Já temos um Macarrão Esse macarrão está bom já? Está pronto E agora eu vou Raspar um pouco ali Para tirar o leite E fazer o peixe Olha galera O serviço aqui ficou para mim Esse daqui E pior, amanhã aqui é tudo Amanhã é quanto? Amanhã é amanhã? É só Vamos passar no liquidificador não A gente gosta de fazer assim Para não tirar daqui Porque esse vai para a parte preta, né É Gente, a mãe já morreu aqui agora Esse é o original Vocês são aqueles de De vidro, né mãe? É Esse aqui Esse aqui o sabor é outro, galera Mãe, tu lembra aquele tempo Que a gente foi Cimentar de aproveitar Esse pó do coco Fazer cocada A gente teve que comer cocada de colher O meu negócio Se desse o ponto Era bom que é branquejo, né Mas não dá Acho que não dá o ponto não É igual a A cocada, né Não tem o leite do coco Fica lavado aqui Eu só tenho com areia É Mas é para as galinhas É A gente tem que fazer também É A gente tem que fazer aqui, né É Os cortados ou esse aqui Não, esse aqui Esse aqui é Passar o molho Molho de macarrão Molho de macarrão Pronto É, agora é só temperar, né É Gente, aqui tá o peixe Que a gente vai fazer hoje É Um pouco de peixe bacalhau Né E Não vamos fazer tlapia não Hoje porque Só tá nós em casa Aí Só um peixinho bacalhau Tá de boa Só um pouquinho mesmo Gente Olha aqui Ô mãe, qual o tempero que a gente colocou? Cebola Seca Uma cebola rosa, né E da roxa Pequeno, né Sim Uma pequenininha, né Cada uma Tomato, pimentão, cebolinha E coentro E coentro Não pode faltar Então tempero e coral, né É E um pouquinho de vinagre só Agora vai pro fogo Pra cozinhar todinho Antes de colocar o peixe, né É Vai ferver bem, galera E agora Vocês vão ver Minha gente Isso aqui ficou uma delícia, viu Mão encarpricha no peixe na semana santa E a Leia já cozinhou o feijão, não foi? Já Tá aqui já, ó Dá uma mexidinha nele aí Ixi, agora tá meio temperado, hein Mãe Olha As verdurinhas pro Felipe, né É Hoje ficou bem apurado Hoje ficou Aí vai fazer o fogar de novo Pra fazer o macarrão, né É, vou acender aqui Pra fazer o gordo do macarrão Pronto Muito bem E galera Tem um comentário Isso aqui tem cinza Mas é porque vó bota Pra controlar o fogo Dá boa a tua anteilha e deixa cinza aí, né Você só tira quando vai usar o fogo, né Aham Gente, ó Vamos dar uma olhadinha aqui agora Olha a cor que já tá ficando O bacalhau já tá ali de molho Galera, o cheiro já tá subindo aqui Você não imagina Não tá cheirando, vó? E aqui tá um molho do macarrão, ó Desmanchando a manteiga Pra depois colocar o óleo Mãe, já secou, viu E aqui já tá o macarrão Tá vendo, mãe? Ficou mais frio aqui Pois Mas eu acho que a mãe tá mais Tá pronto A vegetão quente, né É O Felipe tá ali Fazendo com a brincada de boinho Pouca gente volta Ele tá no ponto, tá, mãe? Tá Se fosse o que dá Eu ia deixar cozinhar mais Porque ele é mole Mas como o bacalhau demora mais cozinhar, né É Aí aqui já tá bom Olha aqui, ó O Felipe tá ali Atentando todo mundo pra brincar com ele Pode pegar, a mão tá limpa, mãe Deixa eu já lavar Com essa mão Eu ia lavar uns 10 vezes, meu Ju Ixi, olha A cada filé de bacalhau bom Pega esse aí novo, mãe, pra ver Olha Galera, que bolinho de carne Uma delícia É porque Só há um tempo, né Que gosta mais de filá O filá, né É Ele fofo, vou comer também Outro, vamos Ou ele com o bacalhau também Ele tem o mais relaxo de bacalhau O mais gostoso Ih, é É Mas é isso, galera A Lu tá fazendo um bacalhau Fazendo uma saladinha ali também Já tá, né Já tá bem amarelinho Ó, Lu, vem ver Vem cá, Lu Vem aqui Felipe, vem também Eita Olha a diferença Felipe, vai comer? Caralho Você acordou agora Pra tudo assanhado o bichinho Isso E agora vamos tomar o macarrão, né É Foguinho bem de pouquinho, bem deixa, né Que eu tava brincando com ele Depois ele agora Pra vir aqui Ele tá me arrangando Tá esperando Tá brincando É Bota pra cá Pra ficar mais claro Isso é um papelãozinho Que bota pra nomear o fogão Depois, meu Eu vou comprar Tanto pra cartão pra vocês Uns coisinhas de bambu Que vende É só uma chalisquinha, sabe Bem fininha É E não mela E pode colocar aqui Se eu colocar um plástico Queima Olha Que delícia, gente Mexer devagar Senão É, não Vai sobrar, viu Macarrão As coisas são bom quando sobra Graças a Deus, né Melhor sobrar do que faltar É Sobrar já como a tarde Pois é isso, galera E aqui tá o bacai Gente, mãe disse agora Que o peixe tá cozido, né mãe Então Tira um pedaço pra gente ver Ó, né Tá uma delícia, viu Só o cheiro Todo mundo já tá admirado Aí Chega até o olhinho Ixi Gostei de comer muito essa olhinha A gente mais tarde Já sabe, né Tu quer almoçar, Lipe? Tirar do fogo Daqui a pouco Mais uma almoça Deixa esfriar, viu É E aqui, mãe Já botou as coisinhas no fogo Pra fazer um bolo, né É Já tá aquecendo Usei um bolo de cenoura, galera Já tá aquecendo aqui o forno Já tá Porque já cozinhou o dia todo nele, né Porque aí o Nônia passa um pouquinho Agora é só Se deliciar, né Abre a macarrão Ah, o suco O que é suco, é? Tome Vai pedir pro sombra fazer É pra vovó Vovó faz Dê a vovó É pra eu fazer? É Vou lá fazer o suco dele, galera O que você quer? Galera Vamos aqui agora Colocar o almoço, né Fazer um prato aqui Olha esse aí, João Essa verdura é pra Felipe Quer dizer, pra todo mundo, né Mas bota mais pra rodeiro já O almoço tá enxerido, né Tá Sim, você citou o arroz ali Vamos aquela motonesa Colocar aí Os macarrão aqui, ó Tenta fazer um café Colocou, amor, já? Já Aqui o bacalhau Olha, gente, que delícia Aqui o bacalhau Feijão, arroz E pôr de café Luz é melhor Vou colocar o macarrãozinho aqui Acho que tem uma linda aqui no Felipe Aqui tem uma fase que o que vê o corpo não quer comer, né? É, tudo, né? É, tudo ele pôr ali ainda Então tá bom Agora vamos pro peixe Peixinho, bacalhau Olha, bem Eita, que delícia E o cheiro, hein? Uhum Eu gosto muito do caldo É Esse caldinho aqui E quer ver, bom é a noite Quando esquenta ele de novo com cuscuz Parece que é melhor, né? Uhum Apuradinho Pois é isso aí, gente Aqui no forno tá um bolo de cenoura E o nosso vídeo de hoje foi esse, né? É sim A gente filma mais Do jeito que o professor está se feijando de coco Tudo Amanhã ela cuida tudo no coco, né? Quinta-feira É, que eu vou comer também, gente Tô ansiosa pra comer Amanhã ela vai provar É Então é isso Fiquem com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau, meu povo Tchau, gente